Mais de mil pessoas aproveitaram a tarde do último sábado no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim nas diversas atividades realizadas durante a terceira edição de 2023 do projeto Urbanizarte, realizada em parceria com a Associação Anhumas Quero Quero, com o Centro Socioeducativo Semente Esperança e apoio da Fundação FEAC, que executa e viabiliza o Urbanizarte, gerando oportunidades para que instituições que estão nos territórios em que a ação acontece sejam parceiras técnicas dessa intervenção e até líderes protagonistas das iniciativas. O Urbanizarte nasceu dentro da FEAC, lá no ano de 2017, com a intenção de promover articulações nos territórios para que eles fortaleçam os vínculos comunitários e, a partir daí, consigam pensar ações de forma conjunta. Provar para a comunidade que eles são fortes e que eles juntos conseguem fazer coisas em conjunto em benefício deles. Provar que cada um compondo com a sua habilidade, a sua competência, a sua capacidade de criatividade, eles conseguem fazer um evento gratuito para a comunidade. O evento investe na qualificação de ações integradas de cultura, esportes e cidadania com a finalidade de prevenir o agravamento da vulnerabilidade social na sociedade. Proporcionar para as famílias dessa comunidade, que é do São Fernando, do Itatiaia, aqui do entorno, um dia de lazer em família, de convivência saudável, de acesso a atividades de lazer, acesso a atividades artísticas. Então, eu acho que proporcionar isso para essa comunidade é fundamental, né? Para o fortalecimento mesmo, não só da comunidade, mas também o fortalecimento dos vínculos familiares, das instituições envolvidas com essas famílias. As pessoas se comunicam, têm esse sentimento do pertencimento, estamos no espaço público, que é para eles, de uma forma lúdica, de uma forma que valoriza as pessoas, aquilo que existe no seu próprio território. Nessa experiência de convívio, o que se trabalha é a construção de valores, do respeito, da partilha, da solidariedade, coisas que hoje em dia precisa se incentivar muito mais. Urbanizarate é um projeto do programa Fortalecimento de Vínculos da Fundação FEAC, que tem como objetivo incentivar a identidade e o pertencimento local, além de estimular a socialização e a convivência comunitária. A tarde ensolarada inspirou toda a comunidade, que aproveitou cada minuto do evento e das apresentações artísticas. A criançada que lotou o parque ecológico, brincou, correu e ainda participou das oficinas de percursão, artesanato, pintura de rosto e cabelo. Também teve brincadeiras e jogos, além da prestação de serviços em parceria com o CEPAT, a INDEC e a Guarda Municipal. Muito importante, um evento muito bacana, voltado para a comunidade, para as crianças. Achei mega interessante. A gente acorda e já vem aqui, está uma maior festona, encontra todo mundo, você vê na rotina da semana, é bem legal. É muito feliz, porque eu estou aqui com meus amigos, tem pipoca, tem um montão de coisa, é muito divertido. A gente acorda e já vem aqui com meus amigos, tem um montão de coisa, é muito divertido.